Agora sim Agora sim Mas é bem pouquinho, é só botar no youtube Nós no barra shop Ai de novo Claro O vídeo dele E aí falta tudo Já está aparecendo Pega a Fabi também Mas a Fabi já tem um monte A Fabi é estrela Consegui encontrar um amor Hã? Consegui encontrar um amor Bata é machucar Hã? Vai Tati, bebe Bebe Mas que eu bato aqui Tu acha que já deu? Deu Nós felizes Nós felizes passeando Sorrisinho e nada afastado Estamos com saudades do Out? Não O Out que podia ficar Três vezes Tchau 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 Tchau